1ª Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 3. Os Filhos de Deus Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados Filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos Filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. A terra, e ele está em nós, pelo Espírito Santo e vamos passar para o seu mandamento. Amém.